Já não tem mais essa gradezinha de proteção que foi colocada aqui Nós vemos que as águas estão descendo Nós vemos que as águas estão descendo Que vai sentindo aqui ao açude do castanhão Peço a você a compartilhar para mais pessoas Veja aqui Só lembrando que hoje é dia 20 de outubro De 2022 Mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Tubaldo Vale Para o meu amigo do canal Brasil Simples Filiton Meu amigão Filiton Deus abençoe E as águas da transpoção As águas do velho Chico Em nosso sertão Está uma riqueza, está uma fartura Para o nosso Ceará Aqui até no dia Obrigado meu querido presidente 26 de 6 de 2020 Não tinha uma gota d'água aqui pessoal Não tinha uma gota d'água O nosso presidente O nosso presidente sem medir esforço Abriu as comportas trazendo riqueza para o sertão do Ceará E hoje nós vejo aqui a fartura que está Olha que beleza Mandar um forte abraço para o meu amigo Paulo Moreira Lá do Icó Ceará Tem muitas plantações ali naquela região Se Deus quiser eu vou lá Mandar um forte abraço para todos Da cidade de Icó Ceará Forte abraço Pessoal do Icó Ceará Mandar um forte abraço para Fortaleza Para o Pernambuco Rio de Janeiro, São Paulo Para todos os apoiadores do nosso presidente Bolsonaro Aqui não tinha água até no dia 26 de 6 de 2020 pessoal Aqui era seco Aí o nosso presidente está dando continuidade nessa grande obra da transposição Que é a primeira estação de bombeamento Para você que está chegando agora em meu canal A primeira estação de bombeamento fica em Cabrobó, no Pernambuco Para essas águas chegarem aqui Existem três estações de bombeamento A primeira fica em Cabrobó, como eu falei para você No Pernambuco E a segunda E a terceira fica No município de Salgueiro, Pernambuco também Tá bom? Você que mora longe Que já morou aqui em Jati Veja que é a cidade de Jati Aqui é o fim da seca No Nordeste No Ceará Acabou Com a seca do Nordeste E vai continuar Se Deus quiser Vamos continuar Mostrando As belezas das águas Do Velho Chico Pessoal, vou até aqui nessa pontezinha Aí nós já encerro o vídeo Atualizando com você Hoje dia 20 Do 8 de 2022 Vamos encerrar o vídeo aqui Como eu falei para você O canal prossegue para ali Ali tem um sifão Bem ali assim Deixei minha moto Ali assim E vamos Descendo aqui Encerrar Aqui nessa ponte Nessa passagem Que tem aqui Sobre o canal Você que está contribuindo Para o canal Para o crescimento do canal Muito obrigado Agradeço muito Tá bom E você que é membro do canal Obrigado gente Você que faz parte da família Glorinha Aventuras Obrigado mesmo E aqui As águas Deságua para Açude do castanhão É o cinturão das águas Olha Que beleza Tá uma maravilha O presidente Bolsonaro É arretado Ali não prometo não Faz Ali não prometo não Ali faz Veja aqui Show de bola Valeu gente Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe Eu peço a você A compartilhar Esse vídeo Para mais pessoas A conhecer o meu trabalho Trabalho da minha esposa Lucilene Canal Da transposição Cinturão das águas Aonde leva água Para o açude do castanhão Eu estou aqui No município De Jati No Ceará A 530 km Da capital Fortaleza Tá bom Trazendo essas imagens Para você Das águas Da transposição Que vai Para o açude Do castanhão Lindas imagens Que vocês veem aqui Show de bola Até mais Fiquem todos com Deus Tchau gente 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 Tchau.